E uma jornalista palestina, crítica de Israel, tem um cargo na empresa brasileira de comunicação a EBC. Na emissora pública, Eba Tibnimer Ayad é assessora no gabinete da diretoria de jornalismo desde abril deste ano, com salário de mais de 15 mil reais. Por meio das redes sociais, a jornalista divulgou um evento a favor da Palestina e contra o que chamou de apartheid israelense. Em outras publicações, a assessora divulga conteúdos pró-Lula. Há também textos de siglas partidárias, como o Partido Comunista Brasileiro. Em debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em 2018, Eba Ayad relatou um desentendimento com o deputado Eduardo Bolsonaro e chamou em sua fala o ex-presidente Jair Bolsonaro de coiso. Ele não fugiu do país dele, não. Ele veio para cá com seis meses de idade e não fugido. Muito pelo contrário, mandaram porra do país dele, porque ocuparam a terra dele, invagiram. Então, o que eu digo é que eu, semana retrasada, ou mês passado, senhor senador, acredito que eu quero que você ouça isso. Eduardo, filho do coisa, eu não vou chamar, desculpa, não estou falando de política, era dia de Jerusalém. Eu estava na bandeira da Palestina, senhor senador. Não tinha nenhum deputado, além do Paulo Pimenta, que eu mandei recado para ele, vem aqui agora, me defendam. Não queria que ele me defendesse, eu queria que ele esteja ao meu lado, porque todos nós somos nacionalistas. Bom, em 2021, a servidora da EBC assinou uma carta contra tornar o Hamas uma organização terrorista. Na época, o parlamento britânico aprovou uma proposta do então primeiro-ministro Boris Johnson para repudiar e impor sanções ao movimento. Procurada por Oeste, Eba disse que retira seu nome do documento e, naquela ocasião, não viu o Hamas como hoje. A assessora chamou de terroristas os ataques contra Israel. Sobre a manifestação em Brasília, a jornalista afirmou que o ato era a favor da Palestina e não contra Israel. De acordo com ela, um bolsonarista apareceu e começou a discutir com o militante do Hamas. Eba afirmou que pediu ao apoiador do grupo extremista para se retirar. Ana, mais um caso aí de servidor público, então, apoiando o Hamas. Agora, ela disse que mudou de ideia, saiu correndo aí para retirar o que disse. Mas o fato é que ela apoiava o grupo extremista com um cargo na EBC, empresa brasileira de comunicação, de 15 mil reais. Acabamos de falar do caso do Tenório também, que recebia 21 mil reais, era assessor parlamentar. E é isso, esse é esse governo, né? Pois é, e quantas pessoas desse nível estão neste governo? A senhora aí em questão, dizer agora que não é uma declaração que não é um ataque aos israelenses, acho que ela precisa rever o próprio vídeo dela, né? Agora, o Tenório, esse sujeito, esse protótipo de ser humano, não sei nem se protótipo pode ser considerado ali. Apenas a exoneração, né? É o perdão? A imprensa não vai falar mais nada? Não, foi exonerado, foi pego falando atrocidades, foi exonerado, então está automaticamente perdoado, né? A questão, Paula, é que agora a gente tem que explorar e mostrar exatamente esse documento. Já que essa moça, a assessora, ela mencionou o nome do Paulo Pimenta, que hoje é ministro, né, do governo Lula, ministro da comunicação social, assim como o Alexandre Padilha hoje é ministro, eles também assinaram esse manifesto pro Hamas, em 2021. Eu faço questão, peço permissão aqui a todos vocês, meus parceiros, para ler um pedacinho desse manifesto. O manifesto de 23 de novembro de 2021. Resistência não é terrorismo. Todo apoio ao povo palestino na luta por legítimos direitos. Os parlamentares, entidades e lideranças brasileiras que subscrevem este documento expressam o seu profundo descontentamento à declaração da secretária do interior da Inglaterra, Priti Patel, que atribuiu ao movimento de resistência islâmico, Hamas, movimento de resistência. A designação de organização terrorista. A gente acaba voltando naquele assunto, né, os países sérios, democracias sérias, comprometidas com os verdadeiros direitos humanos, com a liberdade, como a Inglaterra, Estados Unidos, Japão, esses colocam o Hamas na lista a qual ele pertence. Terrorista. Bom, Priti Patel, que atribuiu ao movimento de resistência islâmico, Hamas, a designação de organização terrorista, alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente e radicalmente antissemita. O direito à resistência assegurados pelo direito internacional e humanitário, pela Carta das Nações Unidas e por diversas resoluções da ONU, reinterando o direito de todos os povos sob dominação colonial e opressão estrangeira de resistir ao ocupante, usurpador e se defender. A resistência é o legítimo direito dos palestinos contra a ocupação e as reiteradas violações dos direitos humanos, bem como os crimes de guerra. Direito que os palestinos não abrem mão e para o qual conta com o nosso apoio e solidariedade à sua causa de libertação e pelo seu Estado Nacional Palestino. Eles empurram essa narrativa de que os israelenses simplesmente invadiram aquele território, que não houve em 1947 uma resolução, que não houve em 1948. Os israelenses simplesmente invadiram, como os russos invadiram a Ucrânia e pronto. A desonestidade é inacreditável, chamando o movimento terrorista Hamas de movimento de resistência islâmico. E aí é muito fácil achar na internet, não vou ler o nome aqui de todos os deputados que assinaram esse manifesto pró-terrorismo, pró-Ramás, mas está ali o nome do titulado, hoje secretário de assuntos institucionais do governo, o Alexandre Padilha, assinou como deputado, e o Paulo Pimenta, hoje ministro da comunicação social. E aí? A Câmara dos Deputados não vai se pronunciar? Essa gente não precisa cair em nenhuma comissão de ética da casa? Apoio ao movimento terrorista? E o STF? O gato comeu a língua dos senhores, as redes sociais caíram, a internet nas vossas casas caiu? Silêncio desde sexta-feira. Inacreditável. Pois é, Silvia, a servidora da EBC, que ganha aí 15 mil reais pagos por todos nós, assinou essa carta, esse manifesto que a Ana leu aí um trecho, nós até exibimos na tela, esse manifesto horroroso, assinado por alguns movimentos de esquerda, inclusive essa servidora, está aí na tela, aí, ó, manifesto do MST, PT, PSOL, PCdoB, a favor do Hamas, é bem claro, não há nenhuma dúvida, né? E ela, então, procurada por Oeste, disse que hoje em dia retiraria o nome dela do movimento, mas naquela época não aprovou aí aquela questão de colocar, inserir o Hamas como uma organização criminosa, como já deveria ter acontecido há muito tempo, né, Silvio? Paula, esse pessoal que está dizendo, ah, eu retiro, o Guilherme Boulos foi hoje ao plenário tentar fazer um mea culpa, olha só, esse pessoal só está reagindo dessa forma porque estão extremamente pressionados, estão constrangidos, eles não são sinceros, afinal de contas, não, eles estão pressionados, alguns estão com medo, porque aquele coiso que nós acabamos de citar aqui, que escreveu coisas abjetas contra uma mulher violentada, ele perdeu o emprego, então eles estão com medo de perder o emprego também. A escalada dessa barbárie que nós estamos acompanhando no Oriente Médio pode levar a consequências para essas pessoas pela forma como elas se manifestaram nas redes sociais, hoje e ontem. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal considera o flagrante perpétuo, ou não? Mudou? Até onde se sabe, não. Então, se continua valendo, isso pode ser complicado para essas pessoas amanhã. Ademais, tem um ponto aqui que é o seguinte, e o Ministério Público? Onde é que está a repartição sobre cidadania, direitos humanos? Onde é que estão os procuradores? Onde é que estão os promotores? Será que ninguém vai se manifestar sobre o que esse coiso aí escreveu? Será que ninguém vai se revoltar o suficiente para que haja algum tipo de punição? Afinal de contas, é educativo, segundo o Supremo Tribunal Federal. Tem de ser educativo, não tem? Para que não se repitam situações como essas. Será que ninguém vai fazer nada? E finalizo dizendo que um pouco do que o Carlos acabou de trazer, se chacoalhar essa árvore, vai cair mais, vai sair mais gente, vão achar mais publicações de assessores, de deputados, talvez um pouco voltando no tempo, isso vai aparecer, movimentos sociais, é que eles estão todos empregados. O Augusto gosta de usar um termo que é quando o PT chega ao poder, começa o programa Desemprego Zero para a Companheirada. E foi isso que aconteceu. Em nove meses já deu para ir pendurar, fazer um verdadeiro cabide de emprego para toda a Companheirada, para os sindicalistas todos, para o pessoal do MST, o pessoal dos movimentos de base, de esquerda, está todo mundo lá. Então, se começar a mexer, aparece. Não foi assim, por exemplo, que a assessora da Aniele Franco foi descoberta? Porque eles se sentem livres nas redes sociais para mostrar quem eles são. Mas o que acontece? Nós brasileiros, infelizmente, nós eleitores, pagadores de impostos, que não apoiamos esses coisas, então, infelizmente, nessa hora, a gente só fica sabendo por meio das redes sociais quando a tragédia já aconteceu. Música Música Música